Quem não joga a energia, tá sugando a energia Vitimundo Skria Quem não joga a energia, tá sugando a energia Vitimundo Skria Vem, vem Vai ser caralho Pode ser o HP, eu te mando se foder, eu tiro teu HP Eu rimo até com calma, porque eu vou tirar tudo teu HP Tu vai ter que rimar com a tua alma, por isso que cê é fraco moleque Agora eu vou dizer, sabe que eu sou o John Z E minha mente é duas opções, ou mata ou eu vou morrer Eu zego teu HP, porque você é muito fraco, tá metade, mas não cê é um animal Eu falei que você não sei o HP, você vai morrer Tu vai ter de frente com o João, então calma, eu vou ser breta de rosa Saber que essa aqui é a dainha Você não é uma pantera cor de rosa, então calma, calma panterinha Ei, então cê só me não vê lá na frente, porque sabe que eu entro na tua mente Eu posso tá com um pente vazio, mas ideal na minha mente Oh, ideal na mente, cê sabe que agora que eu vou te matar Eu tenho ideia, mas eu tenho tiro, quero ver se você mais fosse broncar Rimo com a alma, rimo com a mente, rimo também com a minha sina Porque se eu rima só com a minha alma, eu posso me fuder na próxima esquina Isso que eu aprendi na batida Cada vez que eu tô nessa base, você falou que é um rugal Infelizmente cê ficou no quase, você falou que é um rugal Mas agora tá ficando louco Eu dominei todo o que esperava, vem mais que uma vez, eu zerei o seu jogo Cê tá ligado, meu mano, agora, vem Se você não aponta, eu não preciso de ponte mais Assino cheque, nem guardo sua conta Cê tá ligado Quanto agora, meu parceiro, é o marketing Falo, tudo que eu posso eu já estrago, mano Cê falou que zera meu HP Isso pra mim, na batida Que se foda o meu HP Més rimas vivem até no pós-vida Primeiro round daquele HP Pagulho doido Gritou pra um, não grita pro outro Pro direito que começou Barulho do Sapaquinha, achou que foi doze, família Barulho do Sapaquinha, achou que foi doze, família 1 a 0, o net está acabado, solta a bolsa. Fala pra caralho, esse é o pique, esse é o pique. 1 a 0, o net está acabado, solta a bolsa. Só tem duas opções, igual você vai escolher, vai morrer, vai matar. Vai matar ou vai morrer. Só tem duas opções, igual você escolherá, vai matar ou vai morrer. Vai matar ou vai morrer, vai matar. A gente está deslotado com vários manos do lado Prefiro dez verdadeiros entendendo tudo que eu falo Nem sempre ganha batalha, pra mim é seguir em frente Se alguém entende o que eu falo, pra mim é suficiente Você sabe de abrir o peito, você sabe de abrir a mente Ou você é mais um que para nas barreiras da sua frente Eu vim brigar obstáculos, eu vim quebrar corpos E se eu salvar uma alma, pra mim é suficiente Isso pra mim que eu faço na rima que é rara Você falou que é um vulgar, bem-vindo à era das máquinas Essa era das máquinas, você tá de perno, eu faço teu inferno Bem-vindo aos tempos modernos Pode ser vulgar, só que se é um animal, tá ligado que o teu verso elimina a preguiça Eu já falei, pode ser um vulgar, só que se não é dessa maquininha Bota outra ficha porque cê é próprio Sabe que agora eu vou te falar Você jogando na sua maquininha E eu esquecendo o dono do bar Isso que é foda, você é muito fraco Tá ligado, olha aqui que cê tá de drama Pode jogar, pode ser feita, só que você é fraco Aqui no seu superama Falou até de era das máquinas Só que cê é fraco, então eu faço fixe Era das máquinas, você se torna uma filha Esse é o mundo de Matrix Ei, você vira energia, então tenta entender É a improvisada, não é decorada Você perdeu, escolhendo a pílula errada Só que você se fudeu Aqui na minha frente você morreu Quer ganhar? Só se foi um sonho Quer me ganhar? Chamei de você Eu tô tipo Matrix Que eu vou te falar Vou te matar Comendo meu comprimidinho Cê tá vindo no sofá Barulho pra essa batalha família E é isso, gritou pra um, não grita pro outro Mão pro direto que começou Barulho só pra quem achou que foi HP família Jones começa E é isso, barulho pro terceiro round Solta Didi Sim, quer que poste Espera Bota a máquina que ele já potei Ah bom, é isso, barulho da expectation O que eu quero por esse é o que foi Fique Fique É ele caralho, é ele caralho, é ele caralho 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 É ele caralho É ele caralho É isso! Barulho pra ser batalha, família! Barulho doido, mano! Gritou pra um, não grita pro outro, não põe direto que começou! Barulho só pra quem achou que foi Jones e Família! Barulho só pra quem achou que foi HP Família! Senorose! HP pra próxima sala de palma!